O normal tem esse silêncio? Não, sei lá. Tem alguma coisa errada, hein, cara? Tem alguma coisa errada mesmo. Esse silêncio... Esse silêncio aí quer dizer que o cara tá esperando a gente pra matar a gente. Cuidado. Eu acho que ele tá andando engachado assim, ó. É, tá muito silêncio. Mano, eu simplesmente encontrei a criança mais engraçada e aleatória do Free Fire. O Robertinho é o brabo, rapaz. Vocês vão gostar muito dele. Vocês vão amar esse menino, mano. Então, já começa deixando o like nesse vídeo aí, mano, pra fortalecer. Ativa a notificação do canal. Se inscreve e comenta o que você achou, beleza? Se você gostar muito, compartilha com teu amigo e fala... Mano, vê esse vídeo aqui, que esse vídeo tá muito brabo. Vai ajudar demais, meu cria. Tamo junto, hein. Se quiser, me segue na Buia pra te ver minhas lives. Buia.live barra cafa. Vamos pesquisar lá. Me segue no Instagram também pra te ver meus stories, saber tudo que tá acontecendo. Que dia que vai ter vídeo e essas coisas, beleza? Valeu, fica com o vídeo aí, meu parceiro. Tamo junto. Nós é uma dupla perfeita. A dupla dinâmica. Eu e tu. Já é? Eita. Relaxa, relaxa. Tá todo mundo me atirando, coitado de mim. O cara me ama. Essas pragas. Ele morreu. Mataram, meu amiguinho aí. Caralho. Caralho. Ativou o Cristiano. Esqueci que tá na ranqueada que os caras vão usar o Cristiano. Não morreu. Caralho. Eu morreu pra mina. Eu morri pra mina, mena. Eu não sabia que caiu os quatro com a gente. Caiu. E eu tava sem arma, correndo pra lá, correndo pra cá. Não tinha o que eu fazer, não. Vou pular aonde? Tu tá de águia? Ah, não. Vou pular pra cá, então, ó. Que dá pra gente fazer a boa, beleza? Tem uma casa aqui, ó. Essa casa aqui eu conheço muito bem ela, tá ligado? Ó, tá vindo um aduco, não. O cara não para de perseguir a gente, hein, mano. Esses caras são nossos fãs, mano. Eu vou pegar a arma aqui e já vou pra lá. Se ele ficar de palhaçado, eu vou meter bala nele. Claro, tem uma mochila doida aqui, ó. Pega aí, pode pegar. Tá aqui na minha frente. Você joga em computador, né? Eu tô ouvindo os barulhinhos de mal. Aham. Desce aqui comigo, vem. Deixa eu pegar... Ai. Me derrubaram aqui. Cristiano Ronaldo, dá pra tu me curar, mano. Pega aí, tá de Cristiano Ronaldo. Relaxa que eu tô com arma, vou matar ele. Tô com um gelinho aqui pra ruxar nele, esses otários. Não, o Cristiano Ronaldo é um safado, porque ele fica numa parede que ninguém consegue atirar nele, tá? Dei um tiro nele. Ah lá, atirou o Cristiano, ativou o Cristiano, viu? Ativou o Cristiano. Não morre não, não morre não. Fica dentro da casa, dentro da casa. Olha o amigo dele lá, o amigo dele lá. Corre, 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 corre. Ah, mano. Todo mundo vai ficar usando essa merda agora. Corre. Sabia que não ia dar. Ai. Eu vou ter que botar o Cristiano Ronaldo. Não tem como trocar tiro com esses caras não, mano. Vou botar o Cristiano Ronaldo aqui, vou botar o Cristiano. Não dá, Tate, não dá. Tem que me igualar, eu tenho que usar essa merda, que se eu não usar, eu morro, tropa. Vem, Robertão. Já tô de Cristiano agora, já era pra ser maluco. Ô, você tem quantos anos? Eu tenho nove. Pô, tu é muito fofo, mano. Tu é muito engraçado. Robert, tá caindo muito cara com a gente. Ih, já tão lá no chão já, ó. Ah, esses caras tão usando águia, mano. Tá escurando. Ah, gente, não tem pra gente ganhar, mano. Ai, meu Deus. É tanta gente que não dá pra tirar ele. Calma aí, cara, eu vou te salvar. Calma aí, eu curei. Matei um, tô curando minha vida. Eu vou matando na panela aqui pra mostrar meu cabelo. Que isso? Tu vai mostrar que tua habilidade vai matar uma na panela? Olha, descendo lá. Ai, gelo. 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 Gelo, gelo, gelo. Graças, graças. Ó o caralho, caralho. Caralho, do lado, do lado. Puta do lado, meu. Matei, mas fica ali, fica ali, fica aí, fica aí, fica aí. Boa. É normal ter esse silêncio? Não, sei lá. Tem alguma coisa errada, hein, cara. É uma coisa errada mesmo. Esse silêncio... Esse silêncio aí quer dizer que o cara tá esperando a gente pra matar a gente. Cuidado. Eu acho que ele tá andando agachado assim, ó. É, tá muito silêncio. Olha ali, 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 ali. Acabei de ver, acabei de ver. Ele usou o Cristiano Ronaldo também. Vou pegar ele aqui. Vou pegar ele de lado também, vou pegar de lado. Ufa, que pariu. Ele tá atrás da casa da rua. Aham. Tem cara comigo aqui, tem cara comigo aqui, ó. Olha ele. Ele tá aí, ó. Ele tá bem aí, ó. Ele tá bem aí. Eu vou atacar aqui. Vou te matar aqui. Vai morrer. Vou te curar, vou te curar. É, Alberto. É, Alberto. Você viu? Você viu? Você viu? Você é roba, mano. Você viu, Alberto? Eu vi, eu vi com meus olhos. Você viu com seus olhos? Eu vi. Caraca, quase que deu ruim, mano. Eu tô tremendo, eu tô tremendo, mano. Tem que pegar a arma, tô sem arma. Bala de SMG, bala de SMG. Tem bala de SMG aí? Aí, peguei, valeu. Aqui, tem uma Thompson aqui, ó. Uma Thompson não, uma Scar. Uma grosa, quer dizer, eu peguei a grosa aqui. Eita, você perdeu aí, cara? Hã? Que barulho foi esse? Da minha, é um silêncio total, minha cara. É? Agora tá tranquilo, né? Agora tá suave. Agora a gente pode já meter o pé daqui, né? Tá com quantas kills você? Matei zero, nossa. Tu matou zero, mano? Tu matou muito, hein, cara? É, matei muito. Tá bom, tá bom, pô. Lembra que a gente morreu aqui, ó? A gente morreu naquele trailer ali, ó. Agora nós vai se vingar dos caras aí que matou nós, mano. Tô com três gelos. E você tá com quanto gelo? Eu tenho nenhum, mãe. Eu vou te dar aqui um gelo aqui, pra se alguém morrer, se eu morrer, se o jogo, o gelo me salva, tá? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Você não tem o pet, não, do gelo? O pet do gelo eu não tenho. Qual pet que você tá usando? Ó, o meu pet tá atrás de você. Esse daqui é o meu pet. Esse aí teu pet? É, é, mas esse aí não é o que faz gelo? É, o pinguim que dá gelo, eu acho que esse aí protege do gelo, né? Vou ver se eu consigo te dar um pet, já é? Vamos pra safe. Ó, eu quero dar um boiá nessa. Será que a gente consegue? Aqui, ó. Opa o colete aí. Eita. Cuidado, cuidado. Tem cara lá, tem cara lá. Vem pro bar, vem aqui. Vem comigo, vem comigo. Senão ele vai ficar dando antilinóide e nós vamos morrer. Esse cara aí é muito bom. A gente não pode trocar na beta, porque eu tô só com dois gelos. Não, a única condição que eu quero saber é o que acontece lá na minha pet. É um lugar que você não sobrevive e nem consigo. E acontece o quê? É, eu ia te dar o CR7, mano. Mas o CR7 os caras vão deixar ele ruim. Aí é melhor eu te dar um negócio que vai ser bom pra sempre, né, mano? Aí o CR7 vai ficar ruim, isso aí eu te dou e... Mesma coisa que nada, né? Você tem um Alok? É, eu não tenho um Alok. Eu tenho aquele macaco. O Kong, né? E o Hayato. Hayato? Tá bom. Eu vou te dar o Alok. Você quer o Alok? Sim, sim. Dá o Alok e tu vai matar geral com o Alok, mano. Alok é bonzão, sabia? Aí tu pode botar o Alok, o Hayato. Você pode botar a Kelly. Você tem a Kelly? Eu tenho a Kelly. Eu tenho o Hayato nível 2 e a 3 nível 3. Bom aí, viu? Bom. A Kelly é boa, pô. Aí tu corre rápido com a Kelly. Tu bota o Hayato, o Alok, a Kelly. E falta mais um. Você pode botar a Moko. Você tem a Moko? Ah, eu tenho a Moko. Ah, então. Aí você bota a Moko. Porque quando você atirar no cara, vai aparecer pra mim os seus amigos, entendeu? Ó, tem uma moto quebrada aqui, ó. Deixa eu ver. Tem ninguém lá. Tem ninguém lá. Eu acho que eu vi bem o gelo aqui em cima. Deixa eu ver. É, a Granada. Granada é uma Granada. Ó, lá em cima do morro. Lá em cima do morro tem cara de Alp. Você viu? Olha lá o cara quebrou no futuro ali, ó. É, ele quebrou o carro, né? Você consegue ver ele? Não tô vendo o cara da Alp. Ali, 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 ali. Tô vendo, tô vendo. Vou chegar pra perto. Ele chegou lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mati, Alp, cuidado. Dá a cara não, dá a cara não, Roberto. Tira a cara, tira a cara. Ó, tomou dois capão, tomou dois capão. Boa, boa. Você é bom, hein? Você deu dois capão no cara. Ô, eles vão querer... Eles vão ter que subir, mano. É só pra gente marcar. Não cai, não. Não cai, não. Hã? Marca lá ele lá. Marca ele lá que eu vou subir. Não, volta, volta. Desgraça. Fica lá embaixo que eu fico aqui em cima. Eles vão ter que sair de lá. Eles vão ter que sair. O gás vai pegar neles, pô. Eu vi um andando ali, ó. Você viu agora, ele? Fica de mim agora. Fica de mim agora que eu vou entrar neles. Tá com medo? Quebreu a moto. Acho que eles queriam andar de moto, hein. Agora eles estão rando. Bora, bora pra servir. Bora pra servir, vem. Vem comigo, vem comigo. Esse CF dói muito, hein. Olha lá, eles vão se matar no gás, pô. Matei um ali. É, vem pra cá. Cuidado, cuidado. Mataram ele, mataram ele. Ó, o cara tá voltando pra casa, ó. Quase morreu, quase morreu. Deixa eu ver aqui nas costas aqui. Calma aí. Dá cara ainda não, relaxa. Tá, tem ninguém nas costas não. Vamos voltar pra marcar aqui. Você tem gelo? Derrubou lá em cima, lá. Ó, o cara matou o rodou na granada, matou o rodou na granada. Já morreu os dois lá em cima. Olha, eles vão ter que sair de lá. Eles vão sair de lá pra pegar safe. O cara tá de dois apos. Tira cara, se tu morrer agora já era. Vamos, vamos. Ó, tem dois ali, dois aqui e dois lá embaixo. Tá um xaninó, tá um xaninó. Vem comigo, vem comigo. Mataram ele. Decapa nenhum lá. Boa. Pega a pedra aqui. Pega a pedra, pega a pedra. Não tem o gelo, não tem o gelo. Mata ele, mata ele. Bota o gelo pra frente, bota o gelo pra frente. Ah, já era. Boa, boa. Tá bom, tá bom. Jogamos muito, pô. Nós tava sem gelo, nós tava sem gelo, pô. Era só ter gelo que nós íamos ganhar. Boa, tá bom, tá bom. Vou te botar diamante agora. Você compra o aloque, beleza? Beleza. Ó, você vai ganhar 600 diamantes. Tá. Aí você compra o aloque. Eu vou ver se dá pra dar o pinguim. Caiu o diamante aí, ó. Nossa, mano. Valeu. Eu vou te esperar, tá? Tu comprar o aloque. Tá. Calma aí, mas fica na sala que eu vou te dar um presente aqui. Calma aí. Tu tem o peitoral tatuado, mano? Mas não tenho. Eu tenho esse daqui, ó. Vou equipar aqui pra você ver. Equipa aí. Eu tenho esse daqui, ó. Ah, isso aí é bravo. Vou te dar, ó, esse peitoral aqui. Essa calça aqui é esse. A gente vai botar uma roupa igual, já é? Vou dar essa mochila pra tu aqui. Você tem a mochila do palhaço? Não, não tenho. Tá, vou te dar a mochila do palhaço. Você tem a calça bege? Eu vou equipar ela e você fala se você tem, tá bom? Tá. Essa calça aqui, você tem essa calça? É, eu não tenho não. Não tenho não. Aí, ó. Tá. Aí, vê o correio e coleta aí os que eu te dei e equipa a calça, o peito e a mochila. E a mochila também. Valeu, mano. Valeu. Obrigado, mano. Muito feliz. É nóis, meu cria. Você merece, pô. Você é legal. Tchau, tchau.